Ele Sabe Tudo Sobre O Universo Tudo O Que Existe No Mar Sabe Exatamente Quantos Litros D'Água Tem Nos Rios E No Mar Sabe Quantas Vidas Tem Na Natureza Quantas Flores Tem Nos Bosques E Jardins Sabe Onde Nasce O Vento E Conhece Onde Ele Vai Ter Fim Ele Também Sabe Os Metros E Centímetros Entre A Terra E O Céu Sabe Decifrar O Fim Da Matemática Sem Colocar No Papel Ele Não Copia Nada De Ninguém Nem Precisa Aprender Pra Ensinar Ele Tem As Escrituras Dos Planetas O Seu Nome É Jeová Ele Entra Pelo G Sai De Dentro De Um Bucão Desce No Despenhadeiro Sem Levar Nem Arranhão Passa No Meio Das Nuvens Toca No Fundo Do Mar Entra Dentro De Uma Rocha E Sai Do Lado De Lá Ele Sabe Quantas Velhas Vem Dentro De Um Coração Pega Todas As Valeiras E Põe Na Palma Da Mão Conta Os Fios De Cabelo Que A Humanidade Tem Ele Ajuda Todo Mundo E Não Se Esquece De Ninguém Ele Também Sabe Os Códigos Secretos Dos Exércitos Da Terra Não Precisa De Aviões Misséis E Bombas Para Vencer Uma Guerra Sabe Todos Os Segredos Mundiais Do Seu Olho